Quando Os Imperdoáveis ganhou seus Oscars e foi reverenciado pela crítica, eu, ainda um moleque, não entendia muito bem o motivo. O tempo me permitiu entender melhor o brilhantismo dessa obra-prima. Os quatro westerns do Clint estão entre os seus melhores filmes, o que mostra a influência direta do Sergio Leone, não só formalmente, mas na maneira como o ator norte-americano observou o gênero a partir de um olhar externo. Seus westerns sempre foram na direção contrária à abordagem habitual do gênero, mesmo que, em certos aspectos, preste também uma homenagem ao western-americano. Não que outros diretores não tenham percorrido esse caminho inverso também, mas filmes como José Wales e Os Imperdoáveis são um inventário da maneira como o Clint vê a tradição do oeste-americano. São filmes cuja abordagem só poderiam vir de quem construiu seu lugar no gênero como um outsider. Tanta coisa já foi dita sobre Os Imperdoáveis que eu quero apenas colocar cinco aspectos que se elevam a cada revisão desse filme que o Clint levou dez anos para fazer, desde que leu pela primeira vez o roteiro de David Webb Peoples. Que é uma desconstrução, uma ressignificação e uma revisão do gênero e de vários dos seus dogmas não é nenhuma novidade. Aqui estão, como em José Wales ou até como em Bronco Billy, a representação das minorias que, pelas definições sociais, estariam fadadas ao fracasso. Em José Wales, por exemplo, tudo se constrói em torno dos derrotados, dos esquecidos, os enxotados pela sociedade. Um fora da lei, um velho índio, uma índia renegada, uma velha viúva e sua filha e um cão sarnento fazem uma comitiva que vai se construindo, revelando a verdadeira natureza do seu protagonista pouco a pouco. Em Os Imperdoáveis, nós temos o velho, o negro, o jovem cegueta, a índia, as prostitutas tratadas como animais e como mercadorias. São pessoas que a sociedade da época renegava e que vão fazer a sua própria jornada. Visualmente, o Clint presta um tributo à sua própria carreira. E recupera até mesmo alguns diálogos que mostram como a sua visão do Oeste não mudou, apenas se fortaleceu com os anos. Aqui está também a inversão dos papéis, onde o xerife, mesmo que não ceda a nenhum tipo de corrupção e seja correto nas suas ideias de defesa da lei, assume um papel de vilania, enquanto o ex-matador, ao tomar a vingança, recebe a nossa empatia, uma cortesia da famosa identificação proporcionada pela narrativa. Como o Clint diz, ao terminar de ler o roteiro, não ficou muito bem claro para ele quem era o bem e quem era o mal nessa história. Essa dualidade surgia porque todos tinham seu ponto de vista. E se há alguém errado aqui, nessa história, é justamente o William Munney, o ex-assassino cruel, o matador de mulheres e de crianças e de tudo que anda ou rasteja. É essa dualidade um dos aspectos que mais me fascina no filme. Nesse revisionismo tardio, há um ponto em que o Roger Ebert lembra. O papel do ícone, da lenda, do mito. O western é fundamentado em mitos. Os bandidos célebres, os xerifes implacáveis, os duelos tão propagados e que na realidade aconteciam muito pouco. O oeste americano é construído em cima de lendas. Se antes os homens ganhavam apelidos dos outros, em Os Imperdoáveis eles próprios se dão apelidos. O filho de Scofield. É o que me chamam. Por que? Você é de Scofield? Não. É por conta da minha modelo de Scofield, Smith & Western Pistola. E eles sempre estão impregnados pela máxima fordiana de que a lenda sobrevive por ser muito mais interessante do que a realidade. O Scofield Killed, que deu a si mesmo esse nome, é uma fraude. Assim como eram o Corcoran Two Guns, na história contada por Little Bill Abu-Shamp. Primeiro, o Corcoran não carregou duas armas. A realidade é menos gloriosa e pomposa, então, como o próprio escritor diz, certas liberdades são necessárias. O próprio Bushamp representa a instantaneidade da glória no oeste, pulando de um biografado para outro a cada vez que a justiça ou a morte interrompe os seus caminhos e as suas histórias. Desde a maneira como a agressão à prostituta viaja pelo oeste, o mito ganha dimensões muito maiores do que a realidade. Por cutting up a lady. They cut up her face. They cut her eyes out. They cut her ears off. They'll even cut her teats. Jesus. No, they cut up a woman. What? Yeah, cut up her face, cut her eyes out, cut her fingers off, cut her teats. Everything for cunning, I suppose. A riqueza está também na economia e na utilidade dos personagens criados pelo David Webb Peoples. Todos têm uma função bem definida na trama. Bob, o inglês, por exemplo, tem uma função de estabelecer o poderio do antagonismo que existe em Irubildo. Mas também de permitir a chegada na história de Bushamp, alívio cômico, além de comentar alguns dos temas típicos do Western. O roteiro constrói expectativas e subverte com o auxílio da montagem. Quando a prostituta anuncia que perdeu a fé, a montagem nos antecipa que alguém está vindo. O clint usa chuva de duas formas. Primeiro que ela é ligada às atribulações, ao conflito, ao caos. Tanto que a primeira coisa que a gente ouve ou vê em Be Whisky. Nos momentos de maior caos, ela está presente desde o incidente que dá início ao filme até a surra de Little Bill em William Money e a cena final. Não é à toa que longe de seu passado temos apenas o sol sobre o protagonista, mesmo nos momentos em que ele executa os vaqueiros. Nessas duas linhas narrativas que se direcionam uma à outra como num choque inevitável, a chuva se torna um elemento de ligação e de identificação, até geográfica. Ao olhar pela janela, o Little Bill se refere à chuva. O plano seguinte nos mostra William, Ned e o Kid encharcados sobre uma chuva torrencial. É o suficiente para que a gente entenda que eles, assim como a chuva, estão próximos de chegar à cidade. É maravilhoso como a dimensão da morte cresce muito aqui, na contramão da plasticidade vazia de alguns westerns. Aqui ela é suja, é covarde, é dolorosa, a ponto de incomodar o ex-matador. Mas ao chegar ao terço final do filme, não há nenhum tipo de ufanismo, não há momentos grandiosos, nem mesmo a plasticidade maravilhosa exibida pelo Clint no final de O Cavaleiro Solitário, outro filme subestimado. Temos apenas um homem apontando uma arma sem chance de defesa aos seus oponentes. Os Imperdoáveis é uma obra-prima que só cresce com o tempo. O Cavaleiro Solitário O Cavaleiro Solitário O Cavaleiro Solitário Obrigado.